Oh, muito obrigado, viu? É uma alegria cantar contigo. Eu que agradeço. Manda ver. Vamos lá, Deus é Deus, hein? Tentar, hein? Minha fé não está firmada nas coisas que pode se fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele e mais ninguém. Adeus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar do fio, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode se fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Vamos. Dele vem sim o amém, somente dele e mais ninguém. Adeus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar do fio, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Agora mais Deus, hein? Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Aja o que houver. Sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar do fio, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é 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 Deus. O que é isso? Maravilha. Canta muito. Valeu. Ficou lindo, viu? Glória a Deus. Amém. Deus é Deus, hein?